Olha pessoal, meu papazinho para quebrar a minha aguinha, para me quebrar o jejum, uma saladinha com frango, couve, inhame, chuchu, este arroz integral, feijão. Então agora eu vou quebrar, fazer eu evitar agora a fita ou su para mim, né? E para quem estiver também fazendo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês chegaram aí pela primeira vez, caiu de paraquedas, sou eu de balão, caiu estou eu, Renata, na Turquia Oficial 2, mas no momento estou no Brasil. O pessoal já sabe, devido a pandemia, eu estou aqui. Enfim, eu acho que mudou a vida de todo mundo, né? Então, pessoal aí, que não assistiu o primeiro vídeo, essa é a continuação do primeiro vídeo, tá? Que eu tinha feito para não ficar externo. Vou tentar resumir esse aqui também, tá? Eu convido você aí, que vier a primeira vez, se inscrever no canal, acessar o sininho, assistir o primeiro, chegar na notificação. E compartilhar, dar aquele like e vamos seguir. Pessoal, o que que aconteceu? Eu ia mostrar tudo, eu não vou mostrar tudo detalhado no meu dia, porque eu fiz só mostrando um vídeo aí, que depois daqui para frente eu mostro, foi a quebra do jejum, que é o evitar, que é que eu faço, né? Porque durante o dia a gente só fica nas orações, né? E aí a gente faz abdés, vai orar. O abdés o que é? O abdés é você se limpar, né? A gente lava a narina, o ouvido, a boca, aqui, os antebraços todos, as mãos, né? O pé até o túnelzinho, nessas cinco orações durante o dia. Então é assim que é o dia, né? E perguntaram pra mim aí, se eu, quando eles fazem o jejum, eles ficam sem comer, não, eles ficam sem trabalhar durante o dia. Não, eles trabalham, todo mundo trabalha, todo mundo trabalha, a escola dá uma pausa, alguma coisa assim, mas continuam o trabalho normal, eles vão fazendo o uruti, o uruti é jejum, e vão continuando normal, a vida normal, a vida dia a dia, cotidiana. Então, gente, eu não vou mostrar pra vocês, eu fazendo as orações, eu fazendo o abdés, entendeu? Por quê? Eu penso o seguinte, quem conduz é igual, eu não posso, às vezes eu posso fazer alguma coisa errada aqui, e alguém vê e vai falar, vê, e outro vê, nossa, ela tá aprendendo errado. Ou aprender também comigo errado. Então, o que que acontece? Porque eu também aprendo, todo dia eu tô aprendendo. Então, eu acho que é igual um instrutor de escola, né? De autoescola. E pra você aprender de religião, você tem que ir direto com o instrutor, porque ele vai tirar todas as manias, ele não tem manias, você não vai aprender de dirigir com manias, e ele vai te ensinar certinho, e é a mesma coisa. Pra você aprender religião, você tem que ir aonde? Procurar o quê? Um man, de verdade, entrar num site confiável e ir num man, né? Que eles vão aprender tudo certinho, como que é, como que, né? A doutrina deles e tudo mais. Enfim. Então, eu acho assim, a gente que abre vídeos, essas coisas, tem uma responsabilidade muito grande. Então, tem que tomar cuidado, né? Pra gente poder ficar falando as coisas. Então, eu não quis mostrar esse meu dia, não. Mas é normal, faço serviço de casa, né? Que eu tô ajudando minha mãe aqui, cuido da casa, e faço as minhas orações. Aí eu mostrei só o meu eftar, que eu vou deixar aí pra vocês no vídeo. No jantar, o que eu como, e a continuação normal. Gente, e outra coisa. A religião, infelizmente, eu vou deixar esse mensagem. O que que aconteceu? O Islã é muito mal visto, né? Eles falam que o Islã persegue cristão, aquela, antigamente, né? Aquela velha história. Então, só que agora, no mundo atual, os muçulmanos estão sendo perseguidos. Eu admiro as meninas que são daqui do Brasil, que são muçulmanas de família, ou revertido, tudo aqui. Porque elas não têm a liberdade. Muitas saem porque elas, se elas se vestirem, se elas usam o hijab, eles chamam ela de mulher bomba. Fala que elas são loucas. Mas tem vários nomes, né? Vários preconceitos em cima. Então, é muito difícil a pessoa ser muçulmana num país que não é muçulmano. Muito difícil. Não só no Brasil, como na Europa, em vários lugares. Por que? Culpa das pessoas? Não. Porque a mídia, infelizmente, os tomates podres, né? Que são da religião, detonaram, né? Os muços terroristas. Então, ficou aquela imagem horrível. Só que, pra você ver, o catolicismo, né? O católico não teve a época da requisição, que queimavam as mulheres que liam cartas, achavam que elas eram bruxas, faziam aquelas coisas todas. Não é verdade? Então, a imagem do catolicismo no passado é triste. Então, se a gente for olhar ali o catolicismo do passado, os pedófilos também, né? Tem muitos padres que fazem sacanagem, né? Com... Que fazem, né? Saem nas mídias e tudo. A gente também não segue religião. Mas a gente sabe que tem pessoas boas na religião. Tem pessoas do bem. Como a gente sabe também, mas não é que tem as pessoas do bem. Como o evangélico também, ele também tem aquela fama. Que os pastores querem o dízimo, que querem roubar, que querem fazer isso. Não é? Então, se a gente for ver os tomates podres das religiões, a gente não segue religião nenhuma. A gente vira ateu. É isso que o bicho quer, entendeu? É o capiroca que é isso. Ele quer que nós tomamos bica das religiões. Ele quer isso. Se você ficar olhando nos erros dos homens, dentro da tua religião, na religião que te faz bem. Porque eu falo assim, que a gente tem que ir na religião que te faz bem. A gente tá no seu melhor. Se você olhar, você não segue religião nenhuma. Você lava as mães e vai ser ateu. Entendeu? Então, é complicado, gente. É muito delicado. E, então, eu falo pra vocês. O meu dia foi assim, né? Eu expliquei antes. Vocês querem pegar um site bacana? Não. Vocês querem conhecer a religião? Procurem fontes certas, corretas. Pessoas que você vê, sabe? Você não tem que pegar vídeo de pessoa que... Esses dias você tem várias meninas que já... Eu não gosto do Islã, porque eles são isso e aquele, aquele, aquele. Faz vídeos. Vocês vão nessas fontes. Você sabe o motivo que elas ficaram assim? Então, tem que tomar muito cuidado. Sabe? É a mesma coisa. Esses dias eu ouvi um vídeo de uma mulher falando... Um pessoal falando mal dos testemunhos de Jeová. Entendeu? Isso a gente sabe. Que tem pessoas boas ali. Só que eles foram ali, tiveram uma decepção. Porque focaram no homem, não focaram em Deus. Tiveram decepção. E agora, abre câmara e sai falando. Entendeu? A Deus dará. E aí, vai prejudicando-se. Eles não sabem o mal que estão fazendo. Né? E assim, a pessoa, às vezes, vai lá na igreja católica. Ah, eu não vou mais na missa. Porque chega na missa, todo mundo fica reparando um na roupa do outro. Porque esse povo fica conversando. Aquela menina chega pelada dentro da igreja. Gente, eu vou na missa. É pra olhar a humilhia do padre. Eu não vou pra olhar o que o outro tá fazendo. Cabe a ele, não a mim. E você vai, entendeu? Você vai lá na... Numa igreja evangélica. Chega lá dentro, você vê lá o pastor pregando. Mas ele faz notas. Mas o pastor tá pegando dinheiro. O pastor tá fazendo isso. Gente, eu vou pra ouvir a palavra que ele vai passar pra mim. Eu vou ouvir o que ele os ensina a mim. Agora, se ele estiver errando, o acerto é dele. Com Deus. E é assim, gente, que eu procuro ver religião. Fez bem pra mim. Eu falo pra ele. Tá fazendo bem pra mim? Não me... Eu estou me... Eu quero me lapidar. Não é a religião que tá me lapidando, não. Eu. Eu que quero. Muitas coisas que não foi bacana pra mim. Né? Que eu tenho muitos mais erros na minha vida do que acertos, tá? Eu tenho bastante erros na minha vida. E então, estou... Né? Deus está dando essa chance pra me lapidar. Enfim, não quero deixar esses vídeos extensos. Eu falo pra vocês. Pegam. Sai desconfiável. Procura coisas que vocês têm certeza que dá certo. Vamos supor, o Islã tem em português. O Islã é em português. A gente não procura uma dica aqui. Não procure o Maomé. Procure o Mohamed. Maomé não existe. Nesse... No... Sabe? No... Foram inventados. Se tornou uma palavra muito agressiva. Eu tava seguindo vendo um... Um vídeo de uma... Falando sobre isso. Ele tava até fazendo. Eu acho que vou procurar. Depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Então, quando vocês procurarem, não procura. É Maomé. Procura Mohamed. Eu vou deixar até o nome na descrição pra vocês conhecerem melhor. E procura sites confiáveis. Entendeu? Não procura pessoas que tiveram decepção. Gente... A gente não pode... Vamos supor. Uma... Algo não fez bem pra mim, mas faz bem pra outra. A gente não tem que... Que sabe? Chegar e levantar. Isso aqui foi ruim. Isso aqui é isso. Se tem pessoas que são felizes nesse caminho. Então, a gente às vezes tira uma pessoa de um caminho. Ou se não... Porque não é... Você faz a pessoa enxergar um lado. Que talvez tava sendo bom pra ela. Mas aí você vem num vídeo. E fala algo ruim daquilo. A pessoa vai ficar na balança. Entendeu? Vai começar a analisar de outro ponto. Então, muito cuidado. Muito cuidado. E é isso aí. Vocês deixam os comentários aí nos vídeos. Que vocês querem mais, né? Que eu poste, fale. E procure saber. Vou deixar aí alguns sites na descrição do vídeo aí pra vocês. Eu não quero induzir ou... Como eu falei, toda religião é boa. Desde que fale de Deus. Que te faz um ser melhor. Essa é a tua religião. Entendeu? A religião não salva ninguém. O que salva são as suas atitudes. E o caminho. E eu amo fazer esse ramadã. Muitas pessoas não acham bacana. Colocam princípios. Mas primeiro de você falar. Você tem que procurar os benefícios do ramadã. Que até próprios médicos. Médicos gostam. Então, é isso aí. Eu deixo pra vocês. Eu vou ver se futuramente aí eu abro lives. Que vocês sabem, né? Que tem... Eu posso ficar toda hora abrindo live aqui. Igual eu abro. Eu abrigo na minha casa. E deixo o like. Super beijo. E eu vou deixar o vídeo aí, né? De eu fazer o meu jantar. Mostrando a minha comidinha. Que é abençoada. E também... É... Deixar aí alguns sites aí. Pra vocês aprenderem mais. Tem um imã que faz... Que fala em português. Ele faz no Instagram. É... Todos os dias cinco e meia. Tá fazendo essa... Eu tô seguindo ele. É um shake. Vou deixar o nome dele aí embaixo. Explicando. E dando bênçãos. E... Tem vários. Né? Que eu... No Facebook também. E vocês não esqueçam de me seguir lá no Face. Tá bom? Tô te esperando lá no Face comigo. Porque eu tô... Todos os dias no momento. É... Em tempo real. Tá brincando. Conversando. E mostrando que eu sou. Né? Sem máscara. Tchau. Tchau.